Aqui o sol nasce primeiro e tão desinibido E a lua exibe o estrelado com tanta beleza Que até o algodão se empolga e já vem colorido Exibe sons inexplicáveis da mãe natureza Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje a gente está aqui na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba E vamos mostrar um pouquinho aí do que vamos fazer O que a gente vai curtir por aqui, o que é que tem para fazer Conhecer um pouco as praias, os pontos turísticos de João Pessoa E João Pessoa é uma cidade muito querida aqui por nós, né amor? A gente vem... todo ano a gente vem por aqui Pelo menos uma vez no ano, no mínimo, né? Umas duas, três vezes no ano a gente passa aqui em João Pessoa A maioria dos pontos a gente já conhece Mas vamos mostrar aí, fazer novamente os passeios que a gente já fez Vamos revisitar novamente os locais que a gente já visitou Para mostrar para vocês Nesse momento agora a gente está aqui na Pré dos Seixas Ponta dos Seixas Que é o ponto mais oriental das Américas O local aqui onde o sol nasce primeiro em todo o Brasil É aqui na ponta dos Seixas Aqui na frente tem uns parrachos A gente não vai fazer o passeio de barco aqui não Mas aqui na frente tem uns parrachos Tem a opção de fazer o passeio A maré está bem seca agora Está ideal para fazer esse passeio Miguel está brincando aqui com... Arrumou um coleguinha E a gente está... A gente veio num momento não muito propício Porque está bastante chuvoso A gente está no mês de julho Tempo fechado direto Hoje deu uma... Abriu um pouquinho Mas quando a gente chegou A gente chegou domingo aqui Estava chovendo bastante Ontem também estava bastante dublado A gente ainda foi lá na Praia de Coqueirinho E ainda deu para o sol abrir um pouquinho Hoje se o sol abrir de novo No final da tarde Depois do sol A gente vai lá na Praia do Jacaré Para mostrar o pôr do sol mais famoso Aqui da Paraíba Que é o pôr do sol lá na Praia do Jacaré Aqui o sol nasce primeiro E dá um desinibido E a lua exibe um estrelado Com tanta beleza Que até o algodão se corre E já vem colorido Exibe sons inexplicáveis Da mãe natureza Aqui até os dinossauros fizeram morada E a gente pode ao som de Jackson Bandeiria Ouvir a voz que na bandeira ficou estampada Dar frutos que o tempo e a história não vão apagar Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar A cara desse povo tem a minha cara Encanto de beleza que me faz sonhar O gadão indo assim Estamos agora aqui na Praia do Jacaré Que é onde acontece o pôr do sol mais famoso aqui da Paraíba Que na verdade não é praia não, é a beira do rio E daqui a pouquinho vai ter uma pessoa aqui todo dia no pôr do sol ele toca um saxofone Toca o boleto de Ravel E ele fica ali andando numa candoa E tem a opção de você assistir ou daqui da beira da praia Ou então assistir, tem os catamarãs A gente já veio aqui, foi quanto tempo? Uns oito anos Mais ou menos oito anos atrás A gente tava aqui também assistindo o pôr do sol E a gente tava lá no catamarã Hoje a gente vai ficar aqui na beira da praia Então curtir um pouquinho aqui o pôr do sol na Praia do Jacaré Hoje eu estou pagando esse acionamento ali a cem por reais E estamos aqui aguardando o pôr do sol E a gente vai ficar aqui na beira da praia E a gente vai ficar aqui na beira da praia E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Estamos aqui no Sky Bar, o bar mais alto no Brasil, e lá vem chuva, mais chuva, grossona. Estamos aqui no Sky Bar, o bar mais alto do Nordeste e também o bar mais alto do Brasil, que fica no bairro Altiplano, aqui na cidade de Vão Pessoa, daqui de cima dá pra ver praticamente Vão Pessoa toda, olha só. Oi, diga. Ei, a gente chama Vão Pessoa lá, tá? É uma cidade, Vão Pessoa. Ai, a gente chama. Donae, cheias!" Opa, Bue! Ganhamos! Ei, devagar devagar caruca! Tava tão rápido que tava balançando. Olha a laveira. Eles já tão aqui já, olha. Eu vou passar um, passar um. Eu vou passar não. Eu vou passar um, passar um, passar um. E agora nós estamos aqui na Praia do Bessa. Depois de muita luta, o sol resolveu sair um pouquinho. E vai dar pra aproveitar um pouquinho aqui da Praia do Bessa. A gente chegou bem mais cedo aqui. Já ficamos 21h ali dentro do carro esperando abrir o tempo. Agora vai dar certo pra gente curtir uma praiazinha aqui. Eu vou passar um praiazinha aqui até aqui. Vai dar aqui até aqui. Mas vai aproveitar. Entendeu? Vai aproveitar e o comprimento vai ser aqui. Vai, vai ser... Explica aí pro pessoal o que é que vai acontecer agora. Vai ser uma correntinha de bichinhos. Uma corrida de estrelas do mar. A gente encontrou uns bichinhos aqui que parecem umas estrelas do mar. É. E a gente vai fazer uma corrida. A gente tira esse. Pra ver quem se enterra primeiro. Esse aí é o seu. É só achar agora. Esse aí é o... Meu, eu acho. O meu é o outro. O meu é o outro. O meu é o outro. E assim pessoal. Encerramos os nossos passeios aí por João Pessoa. Infelizmente o tempo não colaborou muito. Atrapalhou um pouco nossos passeios. Não deu pra gente ir lá no zoológico. Que a gente queria ir de novo. Mas vou deixar as imagens aí da vez passada que a gente teve em João Pessoa. Que foi no zoológico. E também não deu tempo de ir lá em Areia Vermelha. Que é o banco de areia que surge na Maré Seca. Lá em Cabedelo. Isso aí a gente nunca fez. Então vai ficar com uma próxima oportunidade. Mostrar esse ponto turístico aí da cidade de João Pessoa. Espero que vocês tenham gostado de conhecer João Pessoa aqui com a gente. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. E até a próxima viagem. Valeu! Eu sou muito feliz, eu sou muito feliz, eu sou paraibano, eu sou da Paraíba, é meu esse lugar. A cara desse povo tem a minha cara, encanto de beleza que me faz sonhar. Fulgadão, ainda assim, pra mim é joia rara, que bom estar no ponto mais oriental. Astrologicamente ser um ariano, queimar como um alcoço no angelical. Eu sou muito feliz, eu sou paraibano.